Fala galera, tudo bem, beleza? Boa tarde pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou a Priscila Eu sou o Marcel E a gente tá aqui fazendo um vídeo hoje mostrando como tá Ubatuba hoje, segunda-feira Dia 7 de fevereiro de 2022, uma tarde chuvosa aqui em Ubatuba Agora são meio-dia e cinquenta e sete minutos Vinte e sete graus aqui em Ubatuba e tá chovendo em Ubatuba galera A gente vai fazer hoje um vídeo meio diferente pra vocês aí A gente tá com o carro hoje no trabalho Então a gente vai filmar aí uma trajetória nossa aí Pra vocês verem como que tá Ubatuba hoje galera Ubatuba, uba chuva hoje né? É verdade, não amanheceu chovendo, porém estava bem nublado Aí acho que começou a chuva mesmo umas nove e meia, dez horas né amor? A gente tá saindo aqui do posto, do início da Oswaldo Cruz, depois que você passa o semar E a gente tá saindo daqui pra mostrar pra vocês como que tá um pouco Ubatuba Vamos lá? Galera, se inscreva no canal Deixem o like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão E nos siga aí nas redes sociais Instagram e Facebook É galera, guardem novidades aí no canal Paraísos no Litoral hein É isso aí, novidades bem legais aí pra todos vocês É, olha só, Ubatuba tá chovendo hoje Amanheceu chovendo Ubatuba, não tá frio não Ele tá a vinte e quantos graus, Priscila? Vinte e sete graus, não amanheceu chovendo Choveu à noite, mas estava bem nublado E entre nove e meia, dez horas aí começou a chuva Já choveu bastante Agora tá essa garoa aí que vocês podem ver Mas pelo jeito não vai melhorar o tempo não Previsão tá até o final de semana com esse tempinho que vocês estão vendo aqui, galera Essa aqui é o comecinho da Oswaldo Cruz É, que liga Ubatuba até Taubaté Esse aqui a gente tá passando perto do Jardim Carolina, do Jardim Samambaia Olha pra vocês verem como é aqui Ubatuba por dentro, vamos dizer assim Um vídeo diferente, a gente tá sempre acostumado a mostrar praia, pontos turísticos de Ubatuba Mostrar um pouco da rotina, do dia a dia, né? Daqui de Ubatuba pra vocês É, essa rodovia aqui, pessoal, ela geralmente é bem lotada em fins de semana, feriados, né? Que todo o pessoal que desce pela Oswaldo Cruz passa por aqui, né? Então teve várias vezes aí de ela estar congestionada Hoje, como é uma segunda-feira, segunda-feira chuvosa aqui ainda Então tá super tranquilo Olha só, gente, pra vocês que não conhecem Ubatuba Como que é aqui o início do trecho da Oswaldo Cruz Aqui já é a rodovia Oswaldo Cruz Aqui, galera, tem vários pontos lá atrás, da onde a gente saiu, da onde a gente começou o vídeo Ali perto, ali, tem pontos de alagamentos ali Quando chove muito, galera Quando chove muito, ali é um ponto de alagamento Do lado direito, ali, da entrada pro bairro Como que você vai sair do posto ali que a gente tava Nossa, galera, vira um rio ali É verdade mesmo, viu? Dá pra andar até de canoa ali Dá até pra pescar Ô, louco! Então, galera, olha aí pra vocês aí Como que é o início do trecho aqui Da Oswaldo Cruz Como que é Ubatuba por dentro, né? Aqui, ó, nesse sentido Você chega no bairro do Ipiranguinha É isso mesmo E é exatamente pra lá mesmo que a gente vai, viu, amor? É É, a gente mostra a entrada do bairro Que a gente já fez um vídeo de cachoeira lá, lembra, né? Nossa Ó, vai lá, procura nos vídeos nossos O vídeo que a gente fez da cachoeira do Ipiranguinha Coisa mais linda a cachoeira do Ipiranguinha, galera É, e a gente tá fazendo bem quase que o trajeto de lá É, o vídeo da cachoeira do Ipiranguinha A gente começou a gravar a partir do estacionamento Talvez aqui dê pra ver até a entrada, viu? É, legal Então, olha aí Pra vocês aí verem como que é Ubatuba por dentro Esse é o início da Oswaldo Cruz Que liga vários bairros Aqui de Ubatuba também Até chegar no começo da serra No pé de serra, né? Se inscreve no canal, galera Dá essa força pra gente chegar logo Essa primeira etapa nossa aí Pra gente conseguir conquistar Os nossos primeiros mil inscritos Deixa o like, galera Pro YouTube entender que vocês estão gostando Dos nossos vídeos E passarem a recomendar Os nossos vídeos Ó, a gente vai entrar aqui no bairro No bairro do Ipiranguinha É, esse aqui é um dos bairros, né? Um dos bairros aqui de Ubatuba Já é um bairro assim mais afastado E também mais simples, né amor? Mas é um bairro bem legal aqui Bem legal mesmo Bem legal, sim Na verdade o pessoal todo de Ubatuba aqui É muito gente boa Aqui é uma cidade simples mesmo Né? Mas que tem de abundância de natureza aqui Meus amigos Ó, do nosso lado direito Aqui é um rio É um rio que corta aqui Provavelmente, não sei Provavelmente é das águas da cachoeira Do Ipiranguinha É, é mesmo Aí ali na frente vocês podem ver Tem um Eu acho Com certeza foi um deslizamento que teve ali Deve ser Na montanha, né? Ah, nessa montanha Nessa pequena montanha que tem Aquela serrinha aí Montanha que tem na frente Uma pedreira ali também, né? Da outra vez que a gente viu E esse aqui, galera É o caminho que te leva também Você consegue chegar também A cachoeira do Ipiranguinha Vamos reto, amor? É, vamos reto Essa cachoeira você Tem que virar É gente, tomei muito cuidado no trânsito Porque moto, bicicleta aqui Tem bastante E o povo é meio doido, viu? Entra na frente Anda no meio da rua Galera, essa é a vida real, galera? É assim que é Vamos lá Compartilhar um pouco Do nosso trabalho Com vocês aí Que a gente tá Tá no trabalho Tá no trabalho É isso aí Tamo quase chegando, hein? Bateu uma pedreira ali do lado É Olha isso, gente Tudo arborizado, né? É natureza pura aqui Olha umas pedras lindas ali Pois lá A gente tira umas fotos E coloca aí em cima É No topo do vídeo aí Pra vocês verem E é isso aí, galera Vamos virar pra direita, amor? Não, pode continuar reto Já é logo ali Agora Pra cachoeira do Ipiranguinha Você tem que virar à direita aqui Isso Passar pela ponte Guarda aí pra quem quiser vir Só virar à direita ali E depois à esquerda E seguir sempre reto Você chega na cachoeira do Ipiranguinha E aqui é por dentro do bairro Compartilhar um pouco com vocês aí Do nosso trabalho aqui E de como é Por dentro de um dos bairros Aqui de Ubatuba Esse é o bairro do Ipiranguinha É isso aí, galera Galera, se estamos chegando Nosso destino aqui Se inscreva no canal Deixem o like Compartilhem o vídeo Ativem o sininho Pra receber aí Em primeira mão Nossos vídeos E nos siga também Nas redes sociais Instagram e Facebook Lembrando que sempre terá Ali no Instagram Conteúdos exclusivos Pra quem segue a gente No Instagram Valeu, galera É isso aí, pessoal Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau